Oi, queridos vestidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Lua e... Eu tô internada no hospital da polícia E tem gente melhor E eu vou explicar pra vocês um pouquinho do porquê eu tô internada, do que tá acontecendo Então, se vocês querem assistir, vem comigo Então, vamos lá Quinta de manhã, eu fiquei com medo de garrinha, que tal, mas aí passou, foi normal Sexta de madrugada, tipo, até as duas horas de manhã, de quinta pra sexta Eu tive uma falta de ar, mas tava todo mundo dormindo, então eu não falei nada com ninguém Eu só fiquei assim de noite mesmo, fez um peito assim, parece que o ar não passava E aí ficou assim Aqui, meu amor, se eu presidi... Tá, eu tive uma falta de ar Vem pra cá Não, quando eu falei pra minha mãe, tava tudo bem já Aí de noite, lá pras oito e pouco, às sete horas Eu tive uma falta de ar, de novo, igual a que eu tive de madrugada E aí a gente veio pro HPM, pro hospital da polícia Aí tá, a doutora falou Eu tava saturando bem, meus 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 estavam bons Fiquei aqui só em observação durante a noite No outro dia, eu fiz um exame de sangue Porque eu odeio a agulha Vocês me conhecem sabem que eu odeio a agulha Fiz um exame de sangue Fui embora oito horas da noite daqui do hospital Passei o dia inteiro no hospital fazendo nada Absolutamente nada Aí tá, tudo bem Fui pra casa Aí Dormi Fiquei isolada Dormi Aí no outro dia De noite também, sexta-feira, no caso Ontem Eu comecei a ter uma falta de ar mesmo Tipo, não foi só o peso Foi falta de ar mesmo Não vou conseguir me inspirar E aí a gente veio correr pro hospital Me internaram Hoje eu fiz um... Já acordei Tirando a desentração e fazendo um monte de coisa Tô totinha, gente Aí falaram A médica chegou lá Me explotou Aí Tirou a temperatura Saturação, um monte de coisa E eu vim com um pacote desse tamanho assim De papel, de plástico assim Ah, você sabe como é o suave, né? Que não sei o que, não sei o que lá É aquele exame que a gente Me contenece no seu nariz Falei, tá bom Não sei Aí ela falou que a gente ia fazer Eu falei, a gente vai fazer agora? É, a gente vai fazer agora Aí ela Pegou O... O plástico, ela abriu Ela falou comigo e abriu o cotonete Eu juro, gente Eu juro que o cotonete é desse tamanho O tamanho de uma garrafa d'água Óbvio que ele é fininho Mas ele é desse tamanho real Até postei uns vídeos no meu story Se me segue no Instagram Vou botar mais de boa É... Pegou esse cotonete E falou, não Se você tiver um desvio de septo Vai ser um pouquinho incômodo Que não sei o que, não sei o que lá Vai passar pra pessoa Aí eu falei, tá bom, né? Tava super nervosa Gente, eu juro que eu tava muito nervosa Tipo, muito nervosa mesmo Aí tá bom Aí minha mãe ficou segurando Meu amor Aí ela pega o cotonete Desse tamanho de um metro e meio Aí ela vai enfiando No seu nariz Enfia aqui Tu tem que estar assim Vai enfiando reto Ele vem aqui, ó Aí ela enfia E ardia, ardia, ardia Parece que eu tava assim Me afogando Que entrava água do mar no meu nariz Aí tá Aí minha mãe apertou minha mão Ardendo muito Eu quase chorando Aí... Tava lá que beijando de hoje só Foi horrível Aí quando acabou Ela era muito dente Agora vamos fazer no outro Aí eu... Mas tudo bem Fiz no outro Foi horrível Péssimo, horrível Esse outro Que foi o segundo Que tá... Tá vendo? É... E agora Quando eu falo Quando eu abro a boca Parece que tem uma bolinha Ela enfiou isso tão fundo Que eu tô sentindo doer Aí quando eu falo Parece que tem uma bolinha Que é assim Que eu abro a boca Eu faço assim Ela abre também Tá doendo Parece que tá piscando Uma bolinha dentro do meu nariz Fiz uma genoclastia Gente, amanhã eu devo acordar Aparecendo a Kim Kardashian Eu espero Aí tá Aí depois eu enfiou na minha boca Só que a da boca foi muito mais fácil Foi muito mais fácil E tirou Aí ficou bem Eu tava num Depósito de cama quase Porque tinha muita cama No meu quarto real Tinha umas cinco camas Agora eu me mudei Pra um apartamento aqui Tô bem Eu não sei se eu vou ter Ó Hoje seis horas da manhã Eu já acordei com a enfermeira Querendo Botar gel salinizado Alguma coisa assim Na minha mão Que é aquele furo Que fica na mão Aqui no tubinho Que fica na mão Aí eu Não, não precisa mais Não sei o que dizer Ela não precisa Tá bem Não precisa Não precisa furar a minha mão Ela viu que eu tava Com muito medo Aí ela Deixou pra lá Falou que se precisar Botar mais tarde O médico vai avaliar Acho que eu não vou precisar E eu acho que eu vou ter que Botar acesso na veia Tomara que não Porque eu dei a agulha Me mudei Pra um apartamento Não é muito grande É bem menor Do que onde eu tava Mas é ótimo Aqui tem uma cama Pra minha mãe ficar Aqui é a minha cama Não tô conseguindo dormir Se a cama não estiver assim Aqui tem um frigor Várias coisas que a gente Tão usando pra me examinar Tem um banheiro aqui Não vou entrar Porque minha mãe Tá no banheiro E lixa É bem pequenininho Mas tá bom Tá ótimo Tem uma porta aqui Que eu não sei o que é Melhor nem entrar E é isto Chegou o almoço Oi Oi Tô gravando Chegou o almoço E chegou o remédio Que susto Eu não quero nem ver o que é Não quero nem ver o que é O almoço Tá quente Obrigada pelos mimos Hairstyles Ai eu vou abrir Eu tô tudo Só de fazer Que eu posso ter que Dar bem Meu braço Tá doendo Eu não vou ter aula daqui a pouco Botaram meu nome Como Luciana Torres Mãe Marcaram meu nome Como Luciana Torres E com I Luciana Torres Aí tá aqui Os dois Com suco Sem café com leite Ai que bom né É O seno a dois Gente Eu odeio muito comida de hospital Acho que eu vou chorar Arrões Feijão Carne humida Cenoura E purê de inhame Vocês não sabem O pavor que eu tenho de inhame Eu tenho trauma com o inhame Eu odeio Eu odeio O inhame O inhame Para mim é a pior coisa Porque o irmão não pode comer Surto Eu vou lutar muito para comer isso aqui Ai eu odeio Eu tenho trauma de inhame Porque minha mãe fazia suco de inhame Ela batia em inhame No mamão No maracujá E limpe Um monte de coisa Eu odeio Vou lutar muito Para comer isso aqui Mas essa é mais Que está sendo mais ou menos Na rotina Eu estou internada Sem previsão de alta Eu não sei quando eu vou embora Nem quente me entra Que eu não posso comer nada Que eu não venho aqui do hospital Nenhum açaizinho Dá o que ver Sem bater com nada Mas é isso gente É assim que eu estou passando Se acontecer qualquer coisa Eu vou avisar vocês Me segue no Instagram Arrubatamaxdu Que eu estou mantendo Todo mundo atualizado por lá Eu contei como foi O exame que eu fiz O suave E é isso Espero que vocês tenham gostado Deixem o like aqui embaixo Se inscreve Me segue no Instagram Arrubatamaxdu Segue Trisversão Arrubatamaxdu Trisversão real E é isso Beijo E que eu fui numa mãe Fiquei tranquila No banheiro Eu não consigo abrir a porta